A gente veio de uma série de mensagens sobre família, que eu acredito que Deus falou muito forte em cada coração. Mas de acordo com tudo que tem acontecido, semana passada a Keila compartilhou alguns sonhos que alguns irmãos tiveram. Foram quatro irmãos, na verdade, cinco irmãos. Hoje de manhã Meliane também compartilhou mais um sonho que ela teve. E é tudo o mesmo assunto, como se fosse uma onda vindo, algo assim, onde Deus nos chamando em todos esses sonhos para a gente se preparar. Para a gente não ser pego e desprevenido. Então com essa palavra, é uma palavra para que a gente possa nos prevenir. Uma palavra onde a gente possa despertar o nosso coração novamente para algumas coisas. Principalmente com relação a palavra de Deus, a nossa vida de devoção com a palavra de Deus. Porque, eu não sei você, mas começo do ano, a maioria de nós, nós colocamos como meta no coração. Esse ano eu vou ler uma vez a Bíblia inteira, ou até duas, ou até três vezes. Eu vou com tudo esse ano. Começa janeiro desse jeito. E aí, chega mais ou menos nessa época, vai perguntar para os irmãos como é que está a leitura, como é que está a sua vida de devoção. E aí é quando baixa a cabeça, fica um pouco sem graça. Porque nós somos bons em começar, mas ruim em terminar. Infelizmente. Porque durante a caminhada acontecem várias coisas e nós perdemos o foco. Então a palavra de hoje é para que a gente possa nos despertar quanto a isso. Porque eu vou falar aqui de quatro situações onde pessoas deram valor às escrituras, como também não deram valor. E trouxe consequências terríveis para a sua própria vida, para a sua família e até para toda uma nação, pela falta das escrituras. E a gente pensa que, por exemplo, teve a pandemia em 2020. Só que, só depois de alguns anos, começa a trazer à luz tudo que isso causou, algumas sequelas, como foi falado, ansiedade. Tantos outros fatores que foram influenciados por causa da pandemia. Houve uma consequência lá de trás. E tem situações que a consequência vai vir só depois. Teve a guerra na Ucrânia e veio consequências depois. Naquele momento, talvez alguns, ah, está tendo guerra lá e está tudo certo. Mas hoje, algumas coisas aumentaram. As consequências vêm depois. Assim como está tendo a guerra ali também, ali em Israel. Mas depois virá as consequências também de muitas coisas que podem afetar no todo. E resumindo, nós precisamos nos preparar. Porque talvez agora você pense que, ah, não está influenciando nada na minha vida. Então está tudo certo. Você não se prepara quanto aquilo que pode acontecer lá na frente. E com a leitura da palavra, é a mesma coisa. A nossa vida de devoção com Deus, talvez no momento, na sua vida, está tudo certo. Vida que segue. Você está com saúde. Você está trabalhando. E está tudo certo. E quando, de repente, vem uma tempestade. E se você não tiver a palavra de Deus como fundamento, é quando a casa cai. E Deus, Ele deseja que nós venhamos permanecer diante de tudo que pode acontecer na nossa vida. Amém? Efésios capítulo 5, versos 16 e 17. É o nosso texto base que a gente vai procurar focar um pouco mais nesse texto. Queria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 5, versos 16 e 17. Eu estava conversando com a Keila, porque o tema é um pouco relacionado a isso. Relacionado a palavra de Deus. A dar valor, honra à palavra de Deus. Porque nós temos esse privilégio de ter coleções de Bíblia na nossa casa. Coleções de Bíblia no nosso celular. E, no entanto, muitas vezes não é valorizado da forma que precisa ser. E baseado em algum texto que nós vamos ler aqui, eu queria dar um título que possa ficar marcado no nosso coração, para que a gente não se esqueça. E o título dessa mensagem é A Bíblia Empoeirada. A Bíblia Empoeirada, tá? Não sei se você gosta de anotar, mas acontece que há situações onde a Bíblia está empoeirada. Espero que a sua não esteja, tá? Empoeirada, mas esteja sendo usada. Eu sei que também tem Bíblia que são novas, ok? Você acabou de comprar e as páginas estão coladas e está tudo certo. Mas se essa Bíblia já tem 10 anos e a página está colada, tem alguma coisa errada, tá? Seu irmão do lado aí tem uma Bíblia? Como é que está a Bíblia dele? Amém? Mas olha só, Efésios capítulo 5, verso 16 ao 17, diz o seguinte. Vamos ler a versão Almeida Corrigida? Revista Corrigida. Tem uma outra tradução também que fala Procurar e compreender qual seja a vontade do Senhor. E essa palavra compreender, no grego, ela nos dá uma ideia de unir a mente, de fazer parte de você a vontade de Deus. A gente precisa então procurar discernir a vontade de Deus até que essa vontade faça parte de nós. Uma coisa é você saber, ah, é vontade de Deus isso? Mas ainda não entrou no seu coração, não faz parte de você. E a Bíblia fala para nós remirmos o tempo porque os dias são maus. E o que a gente precisa fazer então, dando continuidade? Procurar e compreender qual seja a vontade do Senhor. E aqui tem alguns homens que compreenderam. E o primeiro homem que eu quero falar para você aqui é um homem chamado Daniel. Que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 6. Se você puder ir abrindo aí comigo. Ou anotando, porque anotar também é muito importante, a fim de que a gente te absorva mais. Compreender a vontade de Deus? E onde está a vontade de Deus? Alguém pode já saber muito claro qual é a vontade de Deus? Aonde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está nas Escrituras. Está aqui na Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que eu encontro qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus para toda uma nação? Qual é a vontade de Deus? E a Bíblia fala para nós compreender, fazer parte de nós a vontade de Deus. E aqui em Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 6. Começa dizendo assim, no ano primeiro de Dário, filho de Açoeiro, da nação dos medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, o que que ele aconteceu? O que que ele fez? Entendi. É a mesma palavra para compreender. Ele compreendeu. Fez parte dele. O que que ele fez? Ele compreendeu. Ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações em Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco, e cinza. Verso 4. E orei ao Senhor. Meu Deus. Primeiro, ele compreendeu a vontade de Deus. Eles estavam vivendo ali cativos na Babilônia. Enquanto todo mundo estava ali acostumado com aquela vida de cativeiro, aquela vida normal, porque se passaram já 70 anos. Mas Daniel, ele compreendeu. Lendo o livro de Jeremias. Lendo as escrituras. Ele compreendeu que aquele tempo já estava acabando. Então, enquanto todo mundo estava acostumado, Daniel entendeu que o tempo de liberdade havia chegado. Amém? E o que que ele fez com isso? E orei ao Senhor. Meu Deus. E confessei. E disse. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam. E guarda os teus mandamentos. Pecamos. E cometemos iniquidade. E procedemos impiamente. E fomos rebeldes. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos. Os profetas. Que em teu nome falaram aos nossos reis. Nossos príncipes. E aos nossos pais. Como também ao todo povo da terra. Olha que interessante. Quando Daniel, ele lê o livro de Jeremias. Ele compreende a vontade de Deus. Escrita no livro de Jeremias. Qual era a vontade de Deus para aquele tempo. E aquele tempo eles deveriam se posicionar. Na verdade, Deus já havia falado. Por vários profetas. Que era necessário arrependimento. Era necessário. Obedecermos os mandamentos de Deus. No entanto, eles deixaram a vontade de Deus. E o ser humano é assim. Se ele deixa de adorar a Deus. Ele está adorando outra coisa. Se ele deixa de servir a Deus. Ele está servindo outras coisas. E foi isso que aconteceu. Com todo o povo de Israel. E o povo de Judá. Ao ponto de ser levado cativo. Pelo povo babilônico. Então nós vemos que quando Daniel compreendeu. Ele teve uma ação. Ele começou a orar. E quando ele ora. Confessando seus pecados. Reconhecendo. Olha aqui. Isso é muito importante. Quando ele lê. Ele reconhece. Que o povo. De Judá. Não estava. Adequado com as escrituras. O povo de Judá. Não estava alinhado. Com a palavra de Deus. E por isso que eles estavam vivendo. Todas aquelas consequências. Na vida deles. Porque a vida deles. Não estava alinhado. Com as escrituras. Isso é muito importante. Porque. E hoje. A minha oração. A minha oração hoje. É que a forma de nós lermos a palavra de Deus. Mude. Porque. Nós. Lemos a Bíblia. Alguns. Pelo menos. Leia a Bíblia. Com um coração um pouco egoísta. Procurando uma palavra. Para confortar sempre o seu eu. Mas não para compreender a vontade de Deus. Porque nós somos confrontados. Quando nós lemos a palavra de Deus. Há muito confronto. E se não está tendo confronto. Você está lendo de maneira errada. Porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia é como se fosse um espelho. Que ele mostra para nós. Todas as nossas sujeiras. Todas as nossas. Os nossos pecados. Quando nós lemos a Bíblia. Sim ou não? Ok. Eu sei que o Espírito Santo conforta. E tem momento para tudo. Só que a palavra. Para os nossos dias. Que nós cremos agora. Para esse tempo. É uma palavra de reposicionamento. Com relação às escrituras. Amém? E é muito lindo. Que quando Daniel. Ele compreende. Faz parte dele a vontade de Deus. O anjo Gabriel. Ele vem. E começa a trazer. Algumas verdades. Algumas revelações específicas. Do que estava acontecendo. O que haveria de acontecer depois. E do que haveria de acontecer. Lá na frente. Palavras que são proféticas. Que vão se concretizar. Creio em nome de Jesus. Nessa geração ainda. Amém? Então muita coisa está acontecendo. É muito gostoso. Que quando. Você compreende a vontade de Deus. Você começa a cooperar. Com a vontade de Deus. E com isso. Uma iluminação. Vem em nosso coração. Aquilo que estava oculto. Aquilo que. Muitas vezes. Você não compreendia. Não fazia sentido. A sua vida. Você começa a entender. A palavra. E você começa. A se deleitar. Nas escrituras. E a entender. Que você tem um propósito. Que você é importante. Que você não foi um acidente. Mas que você faz parte. De um propósito de Deus. Para esse tempo. Então. Não tem mais crise de identidade. Porque nós nascemos. No melhor momento. Para se viver. Em nome de Jesus. Amém? Deus quis. Que nós vivêssemos. E nascessemos. Nesse tempo. Porque ele nos escolheu. Para fazer diferença. Para ser parte. Da vontade de Deus. Do plano de Deus. Para esse tempo. Amém? Então Daniel compreendeu. Agora. Lá em Deuteronômio. Ou melhor. Segunda Crônicas. 34. Verso 14 e 15. Deixa aberto. E não precisa abrir. Há umas referências aqui. Porque aqui a gente vai estar falando. Rapidinho. Sobre uma outra pessoa. Um outro homem. Que no seu tempo. O seu pai. Foi Manassés. E alguns dias atrás. Nós falamos sobre esse homem. Esse rei. Chamado Manassés. Que foi um dos piores reis. Se não o pior rei de Judá. Levando toda uma nação. A se desviar. Literalmente. Da vontade de Deus. E o povo de Judá. Estava sofrendo consequências ali. E a gente está falando. De um rei agora. Chamado Josias. E antes da gente ler. Essa passagem. Para todo rei de Israel. Havia uma lei. Em Deuteronômio 17 e 19. Diz assim ó. É uma lei. Para todo rei. E terá consigo. A palavra de Deus. E nele lerá. Todos os dias da sua vida. Para que aprenda. Temer o Senhor. Seu Deus. Afim de guardar. Todas as palavras. Desta lei. E esses estatutos. Para os cumprir. Havia uma lei. Para todo rei. Que era essa lei. A palavra de Deus. Deveria estar. Do seu lado. E para ler. Todos os dias. Afim de que ele temesse. Ao Senhor. E cumprisse. Todos os mandamentos. Essa era uma lei. Para todo rei. Em Apocalipse. Capítulo 1. Verso 6. Fala que. Eu e você. Nós somos reis e sacerdotes. Amém? Então essa lei não mudou. Essa lei é para todos nós. Ainda. A palavra de Deus. Deve estar conosco. Todos os dias. Afim de que nós. Temamos ao Senhor. E cumpramos. Todas as escrituras. Amém? Mas acontece que. Verso 14 e 15. Olha o que acontece. Nessa passagem. Segunda crônicas. 34. 19. Perdão. 14 e 15. Depois pula para o 19. Quando você tirava o dinheiro. Que se havia trazido. A casa do Senhor. E o que? As o sacerdote. Achou. O livro. Ele achou. Estava perdido. Dentro do templo. Estava perdido. O livro da lei. Que ele estava fazendo. Um sojo. Uma limpeza. Porque seu pai Manassés. Havia. Colocado muitos. Ídolos. Muitas coisas. Dentro do templo. Muitas abominações. Ele estava fazendo. Uma limpeza geral. Ali dentro. E nessa limpeza. E retirando também. Ali o dinheiro. Trazendo todas as coisas. Ele acha o livro da lei. Dada por intermédio de Moisés. Então disse o Quias. Ao escrivão Safã. Achei. O livro da lei. Na casa do Senhor. Ele achou a Bíblia. Quantos aqui já perderam a Bíblia? É um desespero. Né? Mas às vezes. Essa Bíblia que está perdida. É porque é tanto tempo. Que você não usa. Você nem sabe onde está. É o que estava acontecendo aqui. A Bíblia estava perdida. Porque eles já não usavam mais. Não temiam mais. É a famosa Bíblia empoeirada. Estava deixada de lado. E é por isso. Que quando. E o Quias acha. O livro da lei perdido. Ele leva ali ao escrivão. E o escrivão vai falar para o rei. E ali esse escrivão. Começa a ler as escrituras. E no verso 19. Olha o que diz. Sucedeu pois. Que ouvindo o rei. As palavras da lei. O que ele fez? Rasgou as suas vestes. Porque ele começou a ver. Nós não estamos. Adequados com as escrituras. Nós não estamos alinhados com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos vivendo tudo o que estamos vivendo hoje. Nós estamos sofrendo consequências. De deixar a Bíblia de lado. E ele se humilha. Ele começa a rasgar suas vestes. Sem sinal de humilhação. Porque a minha vida não está adequada com as escrituras. Gente. É com temor. Sabe que. A gente pega a palavra de Deus. E me dá uma dor no coração. Primeiro porque nós deixamos a palavra de Deus de lado. Uma outra coisa. É usar a palavra de Deus. Para adequar o seu estilo de vida. E não a nossa vida com o estilo de vida de Deus. Com a vontade de Deus. A gente tem pego versículos isolados. Para que seja feita a nossa vontade. Um versículo isolado. Que a gente pode pegar. Para Deus nada é impossível. E isso é fato. Para Deus nada é impossível. Mas a gente pega esse versículo isolado. Para quê? Para que. A minha ambição seja feita. A minha vontade seja feita. Porque para Deus nada é. Impossível. Mas será que essa vontade que você quer que seja feita. É a vontade de Deus? Aí eu pego a palavra de Deus. E adequo ao meu estilo de vida. E é isso que eu oro. Para que nessa manhã se mude. Porque a gente pega versículos isolados. Para que alimente o nosso próprio ventre. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É um versículo isolado. E você pega esse versículo. Para poder fazer todas as coisas que você quer. Mas talvez essa coisa não é a vontade de Deus. E Josias ouvindo isso. Ouvindo a palavra de Deus. Ele disse o seguinte. Ide. Consultai ao Senhor. Por mim. E pelos que restam em Israel e em Judá. Sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor. Que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor. Para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ele viu que como um espelho. Eles estavam sujos. Eles estavam completamente distante da vontade de Deus. Agora a pergunta é. Até que ponto eu estou disposto a renunciar. Para que a minha vida se adeque às escrituras. Até que ponto eu estou disposto. Como Josias. Como outros homens. Que entendem que a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. E qual é a melhor. A vontade de Deus ou a sua vontade. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus. Ela é boa. Perfeita. E agradável. Quem crê nisso? Então Josias. Ele se humilha. Quando ele lê a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus. Ele rasga suas vestes. Clama ao Senhor. E mais do que isso. Ele não pega só para si. Ele pede para que o escrivão fale. E faz uma convocação. Do menor ao maior. Você continua lendo a história aí. Vamos fazer uma assembleia. Reúna todo o povo. Porque todo o povo. Do menor ao maior. Vamos ouvir as escrituras. Vamos ouvir a palavra de Deus. E quando ali todo. Todo o povo. Começa a ouvir as escrituras. Todo o povo também começa a aclamar. É quando Josias. Ele promove. Uma renovação de aliança com Deus. Falando todo o povo. Todos nós. Estamos sofrendo as consequências. De uma vida fora da palavra de Deus. A Bíblia estava esquecida até hoje. Mas hoje nós queremos deixar. Como centro da nossa vida. Centro da nossa nação. A palavra de Deus. A vontade de Deus. E fez uma convocação. De fazer uma aliança. E todos ali fizeram. E renovaram. A sua aliança com Deus. E ali teve um grande avivamento. Porque todos. Se humilharam. E se sujeitaram. Falando. Nós honramos a lei de Deus. E nós queremos. Nos deleitar. Queremos obedecer. Mesmo não entendendo. Mas vamos obedecer a vontade de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado. Como está a sua Bíblia? Ela está empoeirada? As folhas estão coladas? Olha só. Daniel. Ele compreendeu. E a palavra compreendeu. Ela nos dá um sentido de fazer parte de você. Não é apenas ouvir. É fazer parte. Daniel compreendeu a vontade de Deus. E ele se adequou a essa vontade. Ele passa a orar. Se humilhar. E a pedir perdão ao Senhor. Se humilhando. Com jejum. Com oração. Porque todo o povo. Estava distante da vontade de Deus. O rei Josias. Da mesma forma. Quando ele ouve a vontade de Deus. Ele compreende a vontade de Deus. Aquilo faz parte dele. Então ele também se adequa. Ele se alinha. A vontade de Deus. Mas todos eles. Todos eles. Eles se adequaram a vontade de Deus. Porque eles ouviram a palavra de Deus. Amém? Porque eles leram a vontade de Deus. Porque eles conheceram a vontade de Deus. Um outro homem que me surpreende. É Paulo. Lá na carta de 2 Timóteo. Capítulo 4. Versos 6 ao 13. Até aqui. Nós falamos um pouco do Antigo Testamento. Onde homens. Eles. Estavam sofrendo consequências. De estar fora da vontade de Deus. Do padrão de Deus. Que é as Escrituras. Mas. Eles clamaram ao Senhor. Se humilharam ao Senhor. Se adequaram a palavra de Deus. E Deus foi misericordioso. E estendeu a mão deles. Sobre toda aquela nação. E sobre aquele homem. Trazendo revelações. Trazendo fortalecimento. Trazendo esperança. Agora a gente vai para o Novo Testamento. E esse homem chamado Paulo. Ele foi um homem que durante toda a sua vida. Após a conversão. Você vê um Paulo muito constante. Você vê um Paulo. Apesar do seu temperamento. Você vê um Paulo que. Ele pode falar no final da sua vida. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Ele foi fiel até o fim. Mas. Nessa porção das Escrituras aqui. A gente. Acaba conhecendo. Uma chave. Do porquê. Ele permaneceu. Alinhado na vontade de Deus. Capítulo 4. Verso 6 em diante. Verso 6 ao 13. Diz assim. E para quem não sabe o contexto. É a última carta de Paulo. Provavelmente ele já estava. Já quase para ser morto. Devido a perseguição. E a última carta. E as últimas palavras que ele fala. Para Timóteo. Seu discípulo. Seu filho na fé. E verso 6 diz assim. Porque eu. Já estou sendo oferecido. Por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está. Próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora. A coroa da justiça. Me está guardada. A qual. O Senhor. Justo juiz. Me dará naquele dia. E não somente a mim. Mas também a todos os que. Amarem a sua vinda. Procura vir. Ter comigo depressa. Porque Demas. Me desamparou. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. E traze contigo. Porque me é. Muito útil. Para o ministério. Também enviei tíquico a Éfeso. E quando vieres. Timóteo. Eu estou preso aqui. Mas quando vieres. Traze. A capa que deixei em trode. Em casa de carpo. E os. Livros. Principalmente os. Paulo. Ele era alguém que dava valor às escrituras. Até o final de sua vida. Ele estava preso. E. E preso. Ele. Em vez de pedir qualquer uma outra coisa. O que que ele pede? Ele pede. Livros. E os pergaminhos. Porque ele queria permanecer. Compreendendo. Ele queria permanecer. Alinhado com a vontade de Deus. Eu não anotei aqui. Mas um outro conselho que ele deu para Timóteo. Foi. Persiste em ler. Persiste em ler. E exortar. Em conhecer a vontade de Deus. Afim de que você. Não só você seja salvo. Mas todos os que te ouvem também. Sejam salvos. E novamente. Persiste em ler. Honre a palavra de Deus. Assim como eu honro também. Como cabeceira. O livro de cabeceira. É a palavra de Deus. Então. A palavra de hoje. É para que a gente. Se alinhe de tal forma. Como Paulo. Ele estava tão alinhado. Que a vida que ele vivia. O que que ele disse? Crucificado estou. Com Cristo. E a vida que vivo. Na carne. Vivo na fé do filho de Deus. A qual me amou. E se entregou por mim. Ele já não vivia mais a vida dele. Ele vivia. A vida com. Cristo. Com a vontade de Deus. Já não é mais a minha vontade. Em outras passagens também. Paulo fala. Eu esmurro a minha carne. A escravidão. Para que seja feita a vontade. De Deus. E não a minha. Porque a carne ela é fraca. A carne ela deseja o pecado. A carne deseja sempre. A preguiça. Estava conversando também com o irmão. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso. E. E não é só com o irmão. Mas eu acredito com muitos de nós. Quando começa a ler a Bíblia. O que que acontece? Meu Deus. Você viu que é unânime aqui. Quase unânime. Dá um sono. E será que esse sono. É uma coisa normal? A gente fala que não é para espiritualizar tudo. Mas muita coisa espiritual. Eu tenho certeza que isso é uma realidade no mundo espiritual. Porque quando nós começamos a compreender a vontade de Deus. Ah. O inimigo de nossas almas não quer que a nossa família seja abençoada. Que nós nos alinhemos com a palavra de Deus. Então ele vai fazer de tudo. E. Pior ainda. É. A gente encoraja a ler a Bíblia em papel. Quando. No tempo de devocional. Eu sei que no celular também tem Bíblia. E é a palavra de Deus também. Mas o problema é que tem muitas notificações que acabam surgindo. E tira a nossa atenção. E tira o nosso foco. Bem no momento que nós vamos ler. Alguém liga. Bem no momento que nós vamos ler. Entra uma mensagem. Sempre querendo. Que a gente não compreenda. A vontade. A vontade. De Deus. Amém? Paulo. Ele permaneceu alinhado. E eu quero voltar. Aquele verso que nós lemos em Efésios. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Então não andeis como loucos. Mas procurai. Procurai. Compreender. Fazer parte de você. Qual seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus está. Nas escrituras. Amém? Amém? Agora. Eu vou ler um relato. Uma carta. É um devocional na verdade. De um homem. Que ele por um tempo. Deixou de ler a Bíblia. Ele deixou de lado as escrituras. A Bíblia ficou empoeirada. A Bíblia ficou de lado. E olha o que aconteceu. Eu acredito que você. Muitos de nós. Também nos identificaremos. Diz assim. O autor é. Anônimo. Não sei. Não sei o nome dele. Mas ele diz assim. Após. A minha conversão. Em 1977. Passei a dedicar diariamente. Horas para a leitura da Bíblia. E oração. Eu tinha um diário. Onde anotava as minhas experiências espirituais. Todos os dias. Uma das lições que eu aprendi cedo. E que ficou registrado no diário. Foi que quando eu parava de ler a Bíblia. Meditar nela. E orar a Deus. O pecado remanescente. Meu coração. Ganhava poder sobre a minha vontade. E sobre as minhas decisões. E vez após vez. Escrevi sobre esse fato. Não poucas vezes. Registrei a frase. Que é o título dessa mensagem. Quanto mais tempo eu passava. Sem ler a Bíblia. E orar. Mais difícil era retornar. A prática diária. E mais endurecido. Meu coração ficava. Aquela mentalidade espiritual. Tão necessária. Se perdia. Aos poucos. Eu perdia o poder espiritual necessário. Para a santificação. E quando não mantinha. Uma vida regular de leitura bíblica. E oração. Não tinha uma mentalidade espiritual. E bíblica. Diante dos problemas que enfrentava. Também faltava o fruto do espírito. E um caráter cristão. Aprovado. Disfarçava o verdadeiro estado. Do meu coração em público. Geralmente os efeitos. Começavam em casa. No relacionamento. Como em esposa e filhos. Nas explosões de raiva. E nas decisões egoístas. Na indiferença. Para com a esposa e filhos. E no tempo gasto. Diante da televisão. Ou das mídias sociais. Bom. Esse é o relato. Só para resumir. Já vou cortar por aqui. Então. É um relato. Que é uma realidade. Para todos nós. Talvez agora. Agora. A consequência. A consequência ainda não veio. Mas se a gente deixar as escrituras de lado. Lá na frente. Virá. Essa consequência. Ninguém se desvia. De um dia para o outro. Ninguém se esfria. De um dia para o outro. Mas é. Um pouquinho. Em pouquinho. E essa palavra de hoje. É para que a gente possa. Nos reposicionar. Esse lugar. Para ler. A palavra de Deus. Novamente. Para dar valor às escrituras. A nossa vida de devoção. Afim de que a gente. Se prepare. Para que. A gente não seja pego desprevenido. Amém? Existe. No seminário de finanças. Um ditado. Uma frase que a gente fala. Que muitos falam. Nossa. Aconteceu imprevisto. Por isso que eu estou. Dessa forma. A verdade é. É porque você não se previniu. Por isso que houve esse. Imprevisto. Amém? Nós precisamos se prevenir. E um homem chamado. Francistian. Ele disse assim. E é isso que. Me chamou a atenção. Que é o que queimou. No meu coração também. Que diz assim. Precisamos parar de ler a Bíblia. De maneira egoísta. A maneira correta. É a partir da perspectiva. Da história de Deus. Do seu reino. Desejos e planos. Para o futuro. Do mundo. Resumidamente. Em outras palavras. Foi aquilo que a gente está falando. O nosso devocional. A gente lê a Bíblia. Para pegar uma palavra. Para confortar o nosso ego. Confortar a nossa vida de pecado. Confortar a nossa vida. Como o nosso amigo fala. Uma vida medíocre. É uma nossa vida mesquinha. Ou. Nós lemos a palavra de Deus. Para falar. Senhor. Qual é a tua vontade. Nas escrituras. Ou até muitos de nós. Líderes. Pregadores. Que pregam na célula. Que tem muitos aqui. Que pregam na célula. Muitas vezes. Nós lemos uma. A palavra de Deus. Para quê? Para pregar. Para pregar para os outros. Mas não para a gente ser pregado. Isso eu falo para mim também. Quantas vezes. A gente começa a preparar um sermão. Para a igreja. Mas não para nós mesmos. Então a palavra tem que confrontar nós primeiro. Então. Eu falo isso. Porque essa palavra primeiro tem que confrontar a minha pessoa. Eu. Eu preciso me dedicar mais. Me adequar mais. Me aprofundar mais. Porque eu sei quando eu deixo isso. Quando eu deixo essa vida de devoção. Foi isso que a minha esposa ela disse. Porque. Se tem alguém disciplinada. É minha esposa. Olha só. Disciplinada. Não. Isso. Eu estou em casa. Eu vejo. Ela acorda cedinho. Mais cedo que as crianças. E ela faz. O devocional dela ali. Só ela e Deus. Porque quando as crianças acordam. Então. Aí tem as correrias. Então. Ela faz isso. Todos os dias. Cinco horas da manhã. Já está de pé. Cinco horas da manhã. Então. E aí pergunta. Por que que faz isso? E outro dia ela pregou sobre isso. Sabe por que nós fazemos isso? Por que se eu não fizer. Eu sei o que que vai acontecer. O meu eu vai ser revelado. Esse homem mau. A carne vai começar a se levantar. A vontade de pecar. Vai se levantar novamente. Se eu deixar isso. Por que que nós fazemos defocional? Porque nós somos. Ruim. Nós somos ruim. Nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos manter alinhado. Com a palavra de Deus. E aqui fala. Efésios 5.16.17. Pelo que não sejais incessatos. Mas procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. Vontade do Senhor. Eu anotei aqui mais três passagens. Que fala sobre a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Mateus. Mateus capítulo 6.10. A oração de Jesus. A oração do Pai Nosso. Que todo mundo conhece. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra. Como é feita nos céus. Então. A oração que Jesus nos ensinou a fazer. É. Seja feita a tua vontade. Na terra. Como é feita no céu. Não é a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus. Deus. Então. Até hoje. Nós estamos lendo a Bíblia. Para compreender qual é a vontade de Deus. O que Deus está fazendo em todas as nações. Sabe. Tudo que está acontecendo em todas as nações. Ela já está revelada nas escrituras. Tudo isso faz parte de eventos. Daquilo que há de acontecer. Porque antes de Jesus voltar. Tudo isso vai acontecer. E eu preciso começar a ler a palavra de Deus. Para me adequar às escrituras. Para cooperar. Com a vontade de Deus na terra. E olha só. O que que diz em Romanos 12. Verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Não se adequa a este mundo. Mas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa. Agradável. E perfeita. Vontade. De Deus. Irmãos. Há uma vontade de Deus. E a nossa vida. Novamente. Eu quero martelar nisso. Para que a gente. Comece a ler a Bíblia. De maneira diferente. Não leia a Bíblia mais. Para poder. Amaciar o seu ego. As nossas próprias vontades. Mas comecemos a ler a Bíblia. Para compreender. Qual é a vontade de Deus. Para com todas as nações. Qual é o plano de Deus. Desde Gênesis e Apocalipse. Há um plano que Deus. Ele vai construindo. De Gênesis e Apocalipse. Eu preciso compreender. Essa vontade de Deus. Eu quero cooperar. Fazer parte. Com esse plano. Com essa vontade. Porque lá em Mateus. Capítulo 7. Verso 21 ou 23. Olha só. Nem todo o que me diz. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz. A vontade de meu Pai. Que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vós que praticais. A iniquidade. Bom, essa situação aqui. Fala de uma pessoa que. Estava indo na igreja. Que estava expulsando o demônio. Que estava pregando. Que estava profetizando. Aparenta ser um crente. Aparenta ser um homem. Que está fazendo a vontade de Deus. Só que eu posso muito bem fazer tudo isso. Com motivações erradas. Onde o Deus na verdade não é o Senhor Jesus. Mas o Deus ainda é seu próprio ventre. Eu posso vir para a igreja. Mas para adorar o seu próprio ventre. E não adorar o Senhor. Porque eu quero uma palavra. Que amacia a minha vontade. Se a palavra for muito dura. Não. O pastor acho que está meio bravo. Não sei. O que é isso? O pastor está bravo? Não, não estou bravo. Ah, mas o louvor hoje. Não tocou o louvor que eu gosto. Porque eu gosto desse louvor. E se fizer, por exemplo, campanhas. Se ouve muito, né? Campanha para o seu milagre. A sua vitória. A sua bênção. Aí enche a igreja. Nós somos, sabe? Queremos a nossa bênção. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Agora vai fazer uma campanha de jejum e oração. Uma campanha de renúncia. Uma campanha realmente de... Senhor, eu quero renunciar a minha vontade. Eu quero começar a ler a palavra de Deus e procurar. Qual é a vontade? E de repente Deus começa a falar. Talvez isso não é pecado. Mas não é bom para você. Todas as coisas você pode fazer. Mas nem todas as coisas edificam. Então talvez, para outro, está tudo bem. Mas para você não. Para você, eu peço que você renuncie. Há uma renúncia. Para que seja feita a minha vontade. Por que você veio aqui? Porque há uma vontade de Deus. Eu sei que congregar faz parte da vontade de Deus. Mas com motivações corretas. Nós nos ajuntamos aqui como igreja. Para quê? Para nos alinhar com a vontade de Deus. Para poder estar em comunhão com os irmãos. Nós nos ajuntamos aqui como igreja. Não para simplesmente. Eu vou para a igreja para receber. Por um lado está certo. Mas por outro está errado. Porque se eu vim aqui só para receber. Quem é o Deus na sua vida? É o próprio eu. Porque na verdade. As reuniões ali na igreja primitiva. Principalmente quando eles estavam oceano. O que eles faziam? Se reuniam. E cada um comia o seu pão. E se esquecia daquele que estava passando fome do lado. Cada um vem para cá desesperado. Eu quero a minha bênção. Eu quero. Isso eu pego muito da Keyla. A Keyla vem pregar aqui né amor. Falo muito dela. Mas a Keyla eu fico impressionado. Ela me edifica muito também. A gente vai estar indo ministrar. Lá numa outra igreja. A semana que vem. E ela falou assim. Eu vou buscar uma palavra específica para lá. Porque eu vou lá para abençoar. E não para ficar recebendo apenas. Senhor o que o Senhor quer que eu faça para abençoar aquela igreja? O que eu preciso fazer. Para que eu seja uma bênção na vida de alguém? Hoje. Quando você veio aqui. Mentalidade diferente. Porque não você acordar e falar assim. Senhor como o Senhor deseja me usar hoje? Senhor eu estou adorando aqui. E como é bom te adorar. Mas Senhor. Tem alguém aqui que precisa de um abraço? Tem alguém aqui que precisa que eu oferte na vida dele algo? Tem alguém aqui no nosso meio que. Talvez está passando por uma necessidade. Que precisa apenas de uma palavra. Porque Senhor eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero ser consumidor. Eu quero ser um provedor. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. É que por meio da igreja. Todas as nações conheçam. A sabedoria de Deus. Conheçam ao Senhor. Por meio da igreja. A vontade de Deus. É que todos se salvem. A vontade de Deus. É que todos se edifiquem. A vontade de Deus. É que todos sejam tocados. A vontade de Deus. É que todos façam parte. A vontade de Deus. É que todos sejam família. A vontade de Deus. É que nós sejamos um. Essa é a vontade de Deus. quando nós lemos as escrituras mas nós estamos tão focados na minha bênção ainda estamos focados na nossa dor, estamos focados nas nossas dificuldades e Deus ele quer que a vontade dele seja feita, há uma vontade não tem problema você sonhar, não tem problema você planejar todavia coloca diante de Deus, Senhor esse meu sonho, esse meu desejo de fazer isso, ele coopera com a sua vontade quantos estão entendendo? por exemplo Senhor, eu quero ter um empreendimento esse empreendimento é pra você se autopromover e você ficar rico se for só isso trabalhar menos porque muitos falam quem é chateou na verdade trabalha mais mas enfim deixei isso pra lá mas olha só esse sonho de ter algo esse seu empreendimento ele coopera com a vontade de Deus esse empreendimento você vai usar esse meio pra poder ter acesso a mais vidas pra poder ser uma influência maior em outras vidas para que por meio desse empreendimento você consiga até alcance a outras pessoas que talvez outra pessoa não vai ter por exemplo aqui ela trabalha na escola e ela tem acesso a professores ela tem acesso a vários alunos ela tem acesso ao diretor da escola então eu quero trabalhar na escola não mas qual é a motivação para cumprir com o propósito eterno de Deus que é ser uma luz ali é para que o reino de Deus venha na terra e seja feita a vontade dele na terra como é feita no céu qualquer lugar que você for a vontade de Deus é que esse lugar se torne o reino de Deus todo lugar que Jesus ele enviava os discípulos ele ordenou a fazer um álcool e o que é todo lugar que você chegar você fala o reino de Deus é chegado aleluia aonde você pisar ali o reino de Deus é chegado não existe ambiente ruim não existe lugar ruim existe um lugar onde a luz ainda não foi manifesta onde o reino de Deus não foi manifesto onde a vontade de Deus é que eu e você faça parte disso a vontade de Deus naquele tempo quando era enviado os apóstolos ali a palavra apóstolo ela foi emprestada do vocabulário romano que eles usavam os apóstolos pra quê? que é um enviado para que em cada nação em cada lugar que foi conquistado por Roma esses apóstolos transformassem aquela região numa Roma com seus costumes com seu linguajar com suas vestimentas tudo ali pra qualquer lugar que você fosse era uma Roma todo lugar e o desejo de Deus quando Jesus ele fala agora agora eu envio vocês como apóstolos agora eu envio vocês pra que aonde vocês forem o reino de Deus é chegado pra onde vocês forem vocês declarem o reino de Deus é chegado essa é a vontade de Deus seja feita tua vontade na terra como é feita no céu e a vontade de Deus é venha o teu reino essa é a vontade de Deus Jesus Cristo então não morreu pra nos pra nos seguir Jesus Cristo morreu ressuscitou para que pudéssemos eu e você se esquecer da nossa própria vida e seguir ele amém essa é a vontade de Deus e a vontade de Deus é que nós obedeçamos ele conhecendo a vontade de Deus amém Daniel compreendeu a vontade de Deus e ele discerniu e ele cooperou com a vontade de Deus naquele tempo rei Josias operou um grande avivamento porque ele compreendeu a vontade de Deus Paulo também permaneceu até o fim porque ele valorizava a vontade de Deus contida nas escrituras até o final de sua vida e esse autor anônimo aqui ele também confessou algo que quando ele deixava as escrituras a vontade dele começava a surgir vamos ler a Bíblia de maneira diferente a partir de hoje vamos fazer o nosso devocional a partir de hoje conhecendo a vontade de Deus deixando a Bíblia empoeirada de lado e pegando ela pra poder realmente manusear ela manusear a vontade de Deus a palavra de Deus amém se coloca em pé tem uma ilustração que eu não sei se é verdade mas tem uma um acontecimento que diz que uma velha senhora uma velha senhora passou um ano todo procurando seus óculos que estava perdido e finalmente ela encontrou ela não lia a Bíblia porque não tinha óculos e ela encontrou o óculos onde? dentro da Bíblia a Bíblia estava esquecida quero convidar então aqui o grupo de louvor pra gente fazer aqui uma oração a minha oração é que vire uma chave hoje dentro de nós porque diante de tudo que está acontecendo no mundo todo há muitas vontades surgir em nosso coração já estamos na reta final aqui desse ano e a gente já começa a planejar o ano que vem o que eu vou fazer pra onde eu vou mas todas essas vontades coopera com a vontade de Deus que é que o reino de Deus venha na terra então a minha oração é que todos os nossos sonhos e vontades se alinem com a vontade de Deus porque todo aquele que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus não é aquele que clama Senhor, Senhor que só vem na igreja no domingo mas é aquele que faz a vontade de Deus e espero que eu e você seja parte deste povo que nos encontraremos na glória para todos sempre viver com o Senhor amém